Falando dos últimos dias, nenhuma carne estaria a salvo. A palavra carne significa que nada sobreviverá a menos que ele venha, porque não haverá nada pelo que vir. Eventualmente o homem se autodestruirá. Portanto, temos a diminuição dos recursos. A ONU divulgou sua perspectiva de recursos globais para o ano 24. Estamos preocupados com o consumo de recursos muito mais rápido do que a Terra pode fornecê-los de forma sustentável. Algumas coisas não podem ser fornecidas novamente. Não estamos produzindo petróleo novo. Em 2.550 serão necessárias três terras para atender a demanda mundial. A instabilidade política e as armas nucleares são algo para se pensar. Você percebe que o homem nunca criou uma arma que não tenha usado. E, em vez de desativar todas as armas nucleares, os Enitiu e a Rússia são os principais detentores do maior número delas. Mas é claro, a Índia, o Paquistão, Israel, a Europa. Elas estão em todo o mundo. A Coreia do Norte as tem. A China as tem. Eles não pararam de fabricá-los porque dizem que é uma forma de dissuasão. Mas, conhecendo a natureza humana, algumas pessoas são radicais e outras por vingança, eventualmente por acidente, insensatez ou loucura. Alguém vai detonar alguma coisa se Jesus não vier. Ah, não estou tentando assustá-lo. Estou um pouco, eu acho. Só quero que saibam que Jesus tem que vir ou acabaremos nos destruindo. Outra coisa que acho muito interessante é pensar em pessoas bem-sucedidas em todo o mundo como elas veem o futuro. E acabei de ler isso este ano. Mark Zuckerberg, é claro, que é o fundador e principal proprietário do Facebook e da Meta. Ele comprou um enorme rancho em Kauai, uma linda ilha no Havaí, e está construindo um bunker de 5 mil metros quadrados sob seu rancho em uma ilha. Por que você construiria um bunker sob um rancho em um vulcão? Mas eles, é claro, estão fornecendo tudo para ele. Portanto, é autossuficiente, é independente, fora da rede. Mas ele não está sozinho. Você pode seguir a linha e olhar para milionários como Jeff Bezos, Peter Thiel e outros. Eles estão comprando propriedades na Nova Zelândia e em lugares remotos. E estão construindo bunkers do dia do juízo final. Agora isso não é algo que o pastor Doug esteja inventando. Aqui está uma manchete. Acabamos de capturar a tela da CNN. Super ricos constroem bunkers do dia do juízo final. E esta é uma foto de silos de mísseis desativados. Acho que é em Dakota do Norte. Há centenas deles. E agora eles estão bem fortificados. Estão no meio do nada. Estão sendo vendidos para pessoas muito ricas que os estão equipando. Eles têm grandes portas de aço. Estão equipando-as para que uma pessoa possa sobreviver a terremoto, agitação social. Talvez um pequeno asteroide, uma guerra nuclear. Eles têm purificação de ar autônoma. São muito inteligentes. Alguns deles são muito bonitos. Alguns deles têm silos de mísseis com 20 andares de altura. Vocês já ouviram falar de arranha-céus, é claro, na cidade de Nova York. Esses não são. Não são arranha-céus. São raspadores de terra. Eles descem. Estão construindo apartamentos lá embaixo. E são completamente independentes. Agora, empreiteiras privadas estão construindo esses edifícios. Eles têm piscinas. E eles têm quartos, comida e geradores. E o dinheiro é incrível. Agora, por que os bilionários fariam isso? Você acha que talvez eles sejam bilionários porque são inteligentes? Alguns deles tiveram sorte. Eles estão observando as condições do mundo. E dizem, precisamos de um plano B. Durante anos, acho que a National Geographic teve um programa chamado Doomsday Preppers. E eles sempre tiravam sarro dessas pessoas que andavam pelo país com seus chapéus de papel alumínio e suas armas e falavam sobre o fim do mundo. Mas agora, não são essas pessoas, amigos. São as pessoas que pensam. Que percebem que estamos no limiar do que pode ser catastrófico. E estão se perguntando, como podemos nos salvar? Bem, amigos, esta reunião vai lhes dizer como vocês podem ser salvos. E não será um bunker do dia do juízo final. Será um abrigo. E o Senhor é o nosso abrigo. Ele é o meio pelo qual sobreviveremos. Ele é uma rocha poderosa em uma terra cansada. Amém. Mil podem cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas não chegarão perto de você. Esse é o Salmo 91. Porque você fez do Altíssimo a sua habitação. Nenhuma praga chegará à sua morada. Deus pode protegê-lo durante tudo isso. Agora, eles não estão apenas procurando bunkers e descendo no solo, mas esses bilionários também estão procurando subir no céu. A Boeing, uma empresa contratada, está com problemas em seu programa espacial no momento. Por isso, eles estão recorrendo a empresas privadas. E há pessoas como Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, que são empresas espaciais. E você pergunta a eles, por que estão criando empresas espaciais? Se você perguntar a Elon Musk, ele diz que o futuro do nosso mundo está parecendo muito sombrio. Ele disse, meu objetivo é morrer em Marte. E eles estão dizendo que estamos procurando uma colonização que seja de outro mundo. Ou em uma estação espacial, porque eles têm medo do que pode ser o futuro do mundo. E você tem a SpaceX e a Blue ou Origin e todas as diferentes empresas. E francamente, eu adoraria fazer uma viagem até lá. Isso seria muito interessante. Aqui estão algumas das outras razões pelas quais eu acho que Jesus está chegando em breve e que me deixam muito animado. Aumento do conhecimento. Você sabia que a Bíblia previu isso? Você leu em Daniel, capítulo 4, versículo 4. O profeta disse, Mas tu, Daniel, o anjo que falava a Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento aumentará. Observe que ele não disse que a sabedoria aumentará, porque as pessoas não são muito mais sábias. O conhecimento, assim como a tecnologia, aumentou. Se eu pegasse meu smartphone e o mostrasse ao apóstolo Pedro e dissesse, Pedro, venha cá, quero lhe mostrar uma coisa. Sei que você está em Israel. Paulo está em Roma neste momento. Você gostaria de falar com ele? Isso teria surpreendido só o telefone. Então você quer olhar para ele enquanto fala com ele. Você quer fazer upload de uma receita? Para ele? Talvez você queira fazer uma chamada com zoom com toda a igreja. Gostaria de dar uma olhada no Google Maps e ver como chegar lá o mais rápido possível? Eles pensariam que você é uma bruxa. Chertall? Sabe, meu avô nasceu na cidade de Nova York. De fato, ele nasceu no Harlem. Havia muitos judeus no lado da minha mãe, que é toda judia. E ele nasceu à luz de velas. Meu avô andava a cavalo. Acho que ele ainda tem alguns cavalos, certo? Mas eles andavam a cavalo pela cidade de Nova York. Veja como o mundo mudou em uma vida. Ele disse que muitos correrão para lá e para cá. O conhecimento aumentará. As pessoas estão correndo para lá e para cá agora mais do que nunca. Basta considerar o aumento do conhecimento. Quero dizer, basta ver o que aconteceu no século passado com tudo. Desde o automóvel, o avião, o rádio, a penicilina, a aterrissagem na Lua, as estações espaciais, tecnologias explodindo exponencialmente. Agora dizem que todo o conhecimento do homem aprendemos mais nos últimos dez anos do que todo o conhecimento e toda a história do homem juntos. E agora com a IA, e é uma faca de dois gumes como a internet, como todas as comunicações, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas é bastante assustador o que ela pode fazer. Evangelização global. Isso me deixa muito animado. Jesus disse que um dos sinais antes de voltar é o capítulo 4 de Mateus, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.